Música Você vem da onde? Quem mandou você vir pra aqui? Hum? Quem mandou? Para pra mim Para Hum? Eu estou aqui no setembro Quem mandou você vir pra cá? Quem? Quem? Amiga? Aqui não tem amiga não Amiga aqui é Deus Amiga aqui é Deus Amiga é fácil, né? Amiga é fácil, é? Você vai embora Você não mora aqui? Você morava aqui? É Quem? Quem? Quem é? Quem é? Obrigado.